Olá, família, tudo na paz, tudo tranquilo, tudo de boa. Família, olha que maravilha, que paisagem bonita. Família, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho, compartilha, nós estamos juntos. Inscrevendo aí no canal. Família, olha o que é, por que que é bom morar assim, ó, no sítio. Ó o Dudu aí, família, ó. Na hora que ele escuta a minha voz. Dudu! E aí, Dudu, e aí? Dá um oi aí, dá um oi aí pro pessoal, Dudu, dá. E aí? Família, olha o que é bom, ó. Olha o que, por que que é bom morar no sítio. Tem fruta, tem verdura, tem tudo. Família, olha os quiabinhos. Olha os quiabinhos, família, ó. Família, isso aqui dentro do feijão, vocês aí que, que é da roça, que sabem o que que é bom. Olha que maravilha, família, ó. Olha um pezinho aí de árvore de Natal, já tá grandinho. Olha o outro quiabinho aqui, família, ó. Família, é maravilha morar no, no, no sítio, família. Ó. Ó isso aqui, família, é a malva, malva do reino. Essa aqui é boa, família, pra gripe, pra todas as coisas. Quem tá com aquele catarrão seguro no peito, ó. Toma aí o, o xarope dela fica bonzinho, logo, logo fica bom. Por isso que é bom, né, família, morar no, no sítio, ó. Esse aqui, ó, quiabinho, ó, já tá seco, ó. Esse aqui a mãe deixou pra tirar a semente. É uma maravilha, família, é uma coisa de Deus, é. Olha, quanto quiabo. Olha o quanto de quiabo, família. Família, esse aqui, esse aqui é o, o boldo, família. Olha como ele tá lindo. Olha o jeito desse boldo aí, família, ó. Olha que maravilha, família, mas ele tá verdinho. Esse boldo, família, ele é bom, ele é bom pro estômago, pra quem tá com dor de estômago. Esse aqui é bom demais. E ó as frutinhas, família, ó. Família, como esse pé de cajamanga carrega, né, família. E já tá madrussendo, família, ó. Já tá amarelando tudinho, ó. Vai madrusser toda vez, ó. Olha aqui, família, ó. Olha que maravilha, ele madurinho, família. Esse aqui tá maduro, ó. Molinho. Tá vendo, família, olha. Olha só, família, como ele tá carregadinho. Maravilhoso. Olha aí. Ó, banana. Caixão de banana ali, ó. Já tá quase no jeito de tirar. Família, é uma coisa muito boa morar no sítio, ó. É bom demais, família. Muito, muito bom. Olha aí, ó. Olha aí o canteirinho da manhã. Esse aqui, família, é o Quento, Quento do Pará. Ó, vou mostrar aqui pra você. Esse é o Quento do Pará. Esse aqui é o Quentinho comum que vocês conhecem. Esse aqui é o Quento do Pará. Ele é do origem do Pará. Olha que maravilha, família. Família, aqui é uma paisagem muito linda. Morar num sítio assim, ó. Um açaizão lá. Açaí. Olha aqui, família. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui é a rumã. Família, essa rumã, ela é boa pra garganta. Olha o tamanho da fruta. Ela é igual a goiaba dentro. Cheia de carocinho. Ela amarga muito também. Ela é boa pra garganta, pra dor de garganta. Dor no fígado, dor no estômago. Ou você come ela assim, ou você farruxar, família. Isso é muito bom. Olha aí o tamanho, ó. Essa é a rumã. Muito, muito. Muita gente conhece a rumã. Essa aí. Que é o pezinho de rumã, ó. Tem muita já, ó. Tá vendo, família? E vamos pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou tirar essa aqui, ó. Ó, família. Jabuticaba. Vou tirar uma aqui pra vocês verem o tamanho dessa jabuticaba. Ó o tamanho dessa jabuticaba, família. Que maravilha, né? Docinha, família. Família, esse aqui é o açaí, ó. Tá maduro esses cachos. Esse cacho de açaí aqui, ó. Ele tá maduro esse açaí aqui. Família, o que faz a sembereva. Aquela sembereva que a gente lancha aí nas lanchonetes, nas pizzarias. É isso aí. O açaí. Ó o outro cachão aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó lá, família. Madurinho, ó. Olha aí, ó. Madurinho chega, tá preto aí. Maduro, maduro, maduro mesmo. Família, é bom demais morar no sinucite, ó. Tem de tudo, família. Tem de tudo que você... Aqui nós tem tudo, família. Fruta, nós tem verdura. Limão. Aqui é outro pezinho de jabuticaba. Esse aqui ainda não botou, não. Olha, família, que maravilha. Ó, família. Esse aqui é o outro boldo. Esse aqui é aquele boldo mesmo. Aquele boldo que todo mundo conhece. Não é igual aquele pequenininho que eu mostrei pra vocês, não. Esse aqui ele é amargo, mas não é tanto igual aquele, não. Esse aqui é o capim santo, ó. Mãe, tem essa moitinha de capim santo. Esse capim santo, ele serve pra você fazer chá, tomar chá. E ele é muito bom também. Viu? É isso aí, família. Família, fica com Deus. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. E olha que maravilha. Esse aqui é o boldinho. Olha o jeito que tá, família. Essa moita de boldo, muito, muito linda, ó. Também amanhã a goela direto. Fica bonitinho, verdinho, direto. Alô, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. E tamo junto. Um abraço, galera.